Sopra, 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 Sopra É hoje que o vento do Espírito de Deus vai soprar Ele está presente, Ele já chegou Eu profetizo o teu milagre, pode acreditar É hoje que Ele passa na casa de Jai Menina que é morta vai ressuscitar Escute aqui você que está à beira do tanque em Bethesda Levanta, toma tua cama e pode andar Oh, não importa quantos dias a vida vai voltar Em Bethânia Lázaro vai ressuscitar Curou um homem que desceu pelo telhado Pois a casa estava cheia e não pôde entrar Tá acalmando tempestade, transformando água em vinho Se é cego de nascença, hoje vai enxergar Anda sobre as águas e alimenta a multidão Sinta agora esse vento e já vai soprar Sopra, vem dos quatro cantos Sopra e faz um milagre Sopra, dentro do Espírito Sopra, dentro do Espírito Sopra, toma o recinto Sopra, teremos teu poder Sopra, como todo faz a glória aparecer Sopra, Espírito de Deus Sopra, manifesta-se aqui Sopra, precisamos de sentir Sopra, nessa casa o teu povo arde em mim Sopra, aberto do Espírito Sopra, toma o recinto Sopra, queremos teu poder Sopra, como todo faz a glória aparecer Sopra, manifesta-se aqui Sopra, manifesta-se aqui Sopra, precisamos de sentir Sopra, nessa casa o teu povo arde em mim Sopra, manifesta-se aqui Vem, renova Sopra, vem restaurar Vem, Espírito de Deus Vem, będę restaurar Vem, mundo pé Sopra, vem todo o Espírito Sopra, toma o recinto Sopra, queremos teu poder Sopra, como o povo faz a glória aparecer Sopra, Espírito de Deus Sopra, manifesta-se aqui Sopra, precisamos te sentir Sopra, nessa casa o teu povo Lá de mim Sopra, toma o recinto Sopra, queremos teu poder Sopra, como o povo faz a glória aparecer Sopra, Espírito de Deus Sopra, manifesta-se aqui Sopra, precisamos te sentir Sopra, nessa casa o teu povo Marquei em mim